O Biodinho vai, o Biodinho vem O Biodinho vai, o Biodinho vem O Biodinho vai, o Biodinho vem Solta o fone, só ponteiro, não deixa eu forrovar O Biodinho vai, o Biodinho vem Minha dessa pegada me acaba de chegar O Biodinho vai, o Biodinho vem Solta o fone, só ponteiro, não deixa eu forrovar O Biodinho tá tocando o faredão A toque feita a biela, a toque a bebeira O Biodinho, e dança a garra de ô E dança a vovó, e dança o titio O Biodinho, e dança a garra de ô E dança o titio, e dança a vovó E dança o Biodinho, e dança a garra de ô E dança o titio, e dança o bode O Biodinho vai, o Biodinho vem E é dessa pegada me acaba de chegar O Biodinho vai, o Biodinho vem Solta o fone, só ponteiro, não deixa eu forrovar Piu-tinho, vai tudo, piu-tinho, vem E é dessa pegada que acaba de chegar Piu-tinho, vai tudo, piu-tinho, vem Só por fora e só por dentro, vou deixar porra parar Sucesso doce, piu-tinho Tia, eu quero nossa garra de um com você Piu-tinho, vai, piu-tinho, vem E é dessa pegada que acaba de chegar Piu-tinho, vai, piu-tinho, vem Só por fora e só por dentro, vou deixar porra parar Piu-tinho, vai, piu-tinho, vem E é dessa pegada que acaba de chegar Piu-tinho, vai, piu-tinho, vem Só por fora e só por dentro, vou deixar porra parar Sucesso doce, piu-tinho, é pra dançar na garra de um Me dá conta do pé e também tem bebê de um Sucesso doce, piu-tinho, é pra dançar E dança vovó Doce Titio Se essa miúdia vai dançar na garra-dinha E dá pro bão no trá e do bão no dedinho Se essa miúdia vai dançar na garra-dinha E dança Titio E dança vovó Do miúdia vai, do miúdia vem E é dessa pegada que acaba de chegar Do miúdia vai, do miúdia vem Só teu fone, só teu número Não deixa eu cavar Do miúdia vai, do miúdia vem E é dessa pegada que acaba de chegar Do miúdia vai O miudinho vem, solta o folha e solta o futeiro, não deixa o porro parar O miudinho vai, o miudinho vem, e é que essa peitada que acaba de chegar O miudinho vai, o miudinho vem, solta o folha e solta o futeiro, não deixa o porro parar 3JL Produções, eita Eu sou a Guerra de Yogo Titi Cartinha, eu quero dançar com você, fizeram mais ouvi, eita Nós faz que zero, faz bagunça e faz zoeira, e a galera chama o nome doideira Nós faz que zero, faz bagunça e faz zoeira, e a galera chama o nome doideira Nós é uma doideira no sentido figurado, doideira no sentido bom Os caras que levantam a galera do show, os caras que comandam, os caras que seguram o som Nós é uma doideira no sentido figurado, doideira no sentido bom Os caras que levantam a galera do show, os caras que comandam, os caras que seguram o som Doideira, 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 a lágrimas cadeira, são a noite inteira Doideira, doideira, iração, e o barulho é esse, todo mundo sai do chão Doideira, doideira, a lágrimas cadeira, são a noite inteira Doideira, iração, e o barulho é esse, todo mundo sai do chão Fizeram mais ao vivo Faz, faz, piseiro, faz bagunça e faz zoeira E a galera chama a noite doideira Faz, faz, piseiro, faz bagunça e faz zoeira E a galera chama a noite doideira Nós é doideira no sentido figurado Doideira no sentido bom Os caras que levantam a galera no chão Os caras que compram no bairro, os caras que seguram o som Nós é doideira no sentido figurado Doideira no sentido bom Os caras que levantam a galera no chão Os caras que compram no bairro, os caras que seguram o som Doideira, doideira Falar com a nossa diversão A noite doideira, doideira Piração e o barulho é esse e todo mundo sai do chão Doideira, doideira, falar com a nossa animação a noite inteira Doideira, 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 falar com a nossa animação a noite inteira Doideira, piração E o barulho é esse todo mundo sai do chão Ela é uma louca, lideira E desce devagar E faz delirar E quando ela passa para tudo Se irá se ouve para A mesa vai dançar Gatinha Desce até o chão Gatinha E desce até o chão Desce até o chão Piseiro doideiro Ela é uma louca, lideira E desce devagar E faz delirar E quando ela passa para tudo Se irá se ouve para tudo A mesa vai dançar E desce até o chão Desce até o chão Gatinha E desce até o chão Desce até o chão Gatinha Eita gatinha Quero dar Quero dar Gatinha Gatinha Com você E desce até o chão E desce até o chão E desce até o chão Sai daí, meu velho E curti, fizeram bons E ei, caçom Que tá calor pra caracá E desce uma gelada E hoje eu quero beber Na som Eu desliguei meu celular Se minha mulher liga Eu não quero atender Manobrista E vejo meu carão E eu gastei no varão Só pra dar goleira Com as lovinhas pela cidade Curtindo a noite No maior parte Tomando cerveja Whisky do bom Meu aperitivo É pouquinho de batom Com as lovinhas Pela cidade Curtindo a noite No maior parte Tomando cerveja Whisky do bom Meu aperitivo É pouquinho de batom E zerou bons Ao vivo Agora só Pizerou E aí, garçom, que tá calor pra caraca Me desce uma gelada, e hoje eu quero beber Garçom, eu desliguei meu celular Se minha mulher ligar, eu não quero atender Manobrista, igual de um meu carvão E eu descei no barão, só pra dar goleia Boas novinhas pela cidade, curtindo a night No maior fight, tomando cerveja, uísque do bom É um aperitivo, é boquinha de batom Boas novinhas pela cidade, curtindo a night No maior fight, tomando cerveja, uísque do bom É um aperitivo, é boquinha de batom O coração, meu senhor É isso aí, meu irmão Vamos chamar as gatinhas pra dançar Seu boys ao vivo Essa mulher é uma bandida Ela acabou com a minha vida E eu não sei o que fazer Essa cachorra É uma descarada Ela bateu na minha cara E me botou pra correr Mas mesmo assim Eu gosto dela Quero fazer amor com ela Ela também quer me ter Mas mesmo assim Eu gosto dela Quero fazer amor com ela Ela também quer me ter Veio pra графico Feit do bacinho do piseiro Feito bacinho do piseiro Feito bacinho do piseiro Piseiro boys ao vivo Essa mulher É uma bandida, ela acabou com a minha vida, eu não sei o que fazer Essa cachorra, é uma descarada, ela bateu na minha cara e me botou pra correr Mas mesmo assim, eu gosto dela, quero fazer amor com ela Ela também quer me ter, mas mesmo assim, eu gosto dela Quero fazer amor com ela, ela também quer me ter, mas mesmo assim Eu gosto dela, quero fazer amor com ela, ela também quer me ter, mas mesmo assim Eu gosto dela, quero fazer amor com ela, ela também quer me ter Música Chegou o fim de semana, hoje eu quero é curtir, sair com a mulher alta Chegou de trabalhar, hoje eu vou me divertir, tô solto na balada Chegou o fim de semana, hoje eu quero é curtir, sair com a mulher alta Chegou de trabalhar, hoje eu vou me divertir, tô solto na balada Quando chego na balada, nunca sorriu meu parceiro Desce um copo de whisky, hoje eu tô no descanteio E hoje eu vou beber, até eu pireira Eu tô em concult briefly a mulher alta, tô que não fizeram do br Wick Eu sou um filé, sou um filé No meu camarote tá cheio de mulher Eu sou um filé, sou um filé Tá pior que Po hyper, erna, você não sai do meu pé Eu sou um filé, sou um filé No meu camarote tá cheio de mulher Eu sou um filé, sou um filé Tá pior que Po hyper, erna Ela só sai do meu pé Chegou o fim de semana, hoje eu quero é curtir Saí com a mulherada, chega de trabalhar Hoje eu vou me divertir Tô solto na balada Chegou o fim de semana, hoje eu quero é curtir Saí com a mulherada, chega de trabalhar Hoje eu vou me divertir Tô solto na balada Quando chego na balada, o garçom é meu parceiro Desce um copo de whisky, hoje eu tô no desmantelo E hoje eu vou beber, até eu perder a voz Vou curtir pra mulherada, porque não fizeram voz Tá só o filé, sou o filé No meu camarote tá cheio de mulher Eu sou o filé, sou o filé Tá pior que a baiana, só sai do meu pé Eu sou o filé, sou o filé No meu camarote tá cheio de mulher Eu sou o filé, sou o filé Tá pior que a baiana, só sai do meu pé Que moda é essa, zero boys Eu sou o filé, sou o filé Piseiro Pós Agora é só piseiro Me chama, chama, chama ela aqui Me chama, chama, chama aqui pra mim Me chama, chama, me vem dançar com o rolo Bola do povo, o povo quero ver soar Me chama, chama, chama ela aqui Me chama, chama, me chama aqui pra mim Me chama, chama, me vem dançar com o rolo Bola do povo, o povo quero ver soar Hoje eu torei uma, hoje eu tomei três Hoje eu tomei três, hoje eu tomei três Hoje eu tomei boa, vou tomar mais uma vez Essa menina tá me dando bola Seja o que ela de longe com o que ela quer é bola Vou passar o meu amigo para dar um toque nela Enquanto o estoma pinga na goela Me chama, chama, chama ela aqui Me chama, chama, chama aqui pra mim Me chama, chama, me vem dançar com o rolo Bola do povo, o povo quero ver soar Chama, chama, chama ela aqui Me chama, chama, chama aqui pra mim Me chama, chama, me vem dançar com o rolo Bola do povo, o povo quero ver soar Me chama, chama, chama ela aqui Me chama, chama, me chama aqui pra mim Me chama, chama, me vem dançar com o rolo Bola do povo, o povo quero ver soar Me chama, chama, chama ela aqui Me chama, chama, me chama aqui pra mim Me chama, chama, me vem dançar com o rolo Bola do povo, o povo quero ver soar Hoje eu tomei três, hoje eu tomei três Hoje eu tomei três, hoje eu tomei boa, vou tomar mais uma vez Essa menina tá me dando bola Seja o que ela de longe com o que ela quer é bola Vou mandar o meu amigo para dar um toque nela Enquanto isso, como a pinga na água Ela me chama, chama, me chama ela aqui Me chama, chama, me chama aqui pra mim Me chama, chama, me vem dançar com o rolo Bola do povo, o povo quero ver soar Me chama, chama, chama ela aqui Chama, chama, me chama aqui pra mim Chama, chama, me vem dançar porro Fala do corpo, o corpo quero ver suor Chama, chama, chama ela aqui Chama, chama, me chama aqui pra mim Chama, chama, me vem dançar porro Fala do corpo, o corpo quero ver suor Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha eu desistia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber É com o teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo, o seu jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo, o seu jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha eu desistia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber É com o teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo, o seu jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo, o seu jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar E seu voz, apaixona dos corações também, hein? E aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar De você, já sabia Já te esqueci há uma semana atrás E aquela loucura de mudar Pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra gente tá com a vida, não é dó Então esquece, já tá fora, é bem melhor Coração Receito De oito e oito hora Uma dose tchan de amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente O coração é meu doutor Coração Receito De oito e oito hora Uma dose tchan de amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente O coração é meu doutor É se hoje eu ganho alta Não sinto mais sua falta É se hoje eu ganho alta Não sinto mais sua falta E já fizeram mais E aquela loucura de mudar Pra Salvador Esquece Esquece Eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra gente tá com a vida, não é dó Então esquece, já tá fora, é bem melhor Coração Coração Receito De oito e oito hora Uma dose tchan de amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente O coração é meu doutor Coração Receito De oito e oito De oito e oito hora Uma dose tchan de amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente O coração é meu doutor É se hoje eu ganho alta Não sinto mais sua falta É se hoje eu ganho alta Não sinto mais sua falta Agora se apeseirou Chama, chama Chega, juro O coração é meu doutor Sempre me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Abriu o jogo Acabou Pra que surpreer esse falso amor Eu confiei Que entreguei Meu coração Você machucou Hoje do meu lado Fico aqui Imaginando E como pôde cair Nessa farsa de amor Parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso O parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Obrigado O parabéns pra você Que minha paixão não é você Você machucou Hoje do meu lado Fico aqui Fico aqui Imaginando E como pôde cair Nessa farsa de amor O parabéns pra você O parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso O parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso O parabéns pra você O parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso O parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso O coração falso O coração falso O coração falso Fechando bem A notícia que ela tá me espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Tu me traiu Eu nunca te traí Na boca, pois eu estava aqui Quando o Elisim falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei Te confiei Aonde que eu errei? Ingrata Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Agora vou ligar pra ela A notícia que ela tá me espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Se foi divertido Tu me traiu Eu nunca te traí Cala a boca, pois eu estava aqui Cala a boca, pois eu estava aqui Quando o Elisim falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Aonde que eu errei? Ingrata Ingrata A boca, a culpa é minha Cala a boca, a culpa é minha Cala a boca, a culpa é sua Explica, explica agora E diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho Zero mais Meu cavalo é estranho Minha bota é estranha O meu chapéu é estranho A minha roupa é estranha Minha saída é estranha Minha fechada é estranha Minha carreira é estranha O povo vai rolar E diferente não Estranho E toda vaquejada eu ganho 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 Meu paredão é estranho Meuتي é estranho O meu cravo é estranho Não deixa estourar E o volume é estranho Que namorada é estranha, todo fim da semana, ela deixa eu farrar E diferente não, estranho, e toda vaquejada eu ganho 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 Meu cavalo é estranho, minha porta é estranho, meu chapéu é estranho, a minha roupa é estranha Minha saída é estranha, minha puxada é estranha, minha carreira é estranha O gol vai rolar E diferente não, estranho, e toda vaquejada eu ganho 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 Coi ela não me apoiava O relacionamento desabou Mandou escolha ela Ou a vaquejada Ou precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não arco a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira baquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não arco a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira baquejada, depois ela Olha, nasci, me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Mas eu queria correr com ela, não me apoiava Aí o relacionamento desabou Mandou escolher ela ou a baquejada Ou precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não arco a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira baquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não arco a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira baquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Primeira baquejada, depois ela